Música 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 Convidamos o seu componente, aí vem Anderson China, Serra e Cristiano Música 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 A faixa é roxa, até 75 quilos O tempo, 5 minutos mas a morte súbita leva aí no primeiro ponto Atenção, árbitro é com você Música 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 Boa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.